A paz do Senhor, queridos, estamos começando mais uma semana. E desde já eu quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua vida e a sua casa. E espero que seja mais uma semana que iremos passar aqui juntinhos para juntos a glorificarmos, exaltarmos e termos a nossa fé edificada em Cristo Jesus. Amém? Eu quero deixar da parte de Deus uma palavra para o teu coração. A Bíblia nos diz que um certo dia Neemias recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, que o templo estava destruído e as suas portas haviam sido queimadas. Ou seja, Jerusalém estava completamente destruída. A Bíblia diz que aquilo entristeceu o coração dele. Porém, ele orou e jejumou ao Senhor, que lhe concedeu a graça de ir até aquela cidade e reconstruiu os seus muros, o templo e as portas. A Bíblia diz que Neemias, ao chegar na cidade de Jerusalém, junto com aqueles que ele havia levado, começou uma grande obra naquele lugar. Mas quando Neemias começou a reconstrução daquela cidade, a Bíblia diz que os inimigos o perseguiam, o caluniavam, o tentavam fazer de parar de todas as formas, porque sabia que Deus era com ele. E aquilo que havia sido destruído pelas mãos do inimigo, havia de ser reconstruído naquele lugar. E a Bíblia nos relata que Neemias, com muito esforço e dedicação, juntamente com todo o povo, conseguiu levantar os muros de Jerusalém, reconstruir o templo e colocar cada porta no seu lugar. Olha só o que Deus manda te dizer. Talvez você tenha amanhecido entristecido, porque a tua Jerusalém, a tua cidade, está com os muros caídos, com as portas queimadas. E talvez isso tenha trazido um desespero no teu coração. Mas o Senhor manda te dizer, é tempo de reconstruir. É tempo de levantar os muros. É tempo de reconstruir o templo. É tempo de colocar as portas que foram queimadas, cada uma no seu lugar. O Senhor manda te dizer, não importa como está a tua cidade. Não importa como está o teu casamento. Não importa como está a tua vida espiritual. Como está o teu ministério. É tempo de reconstruir. Assim como Neemias, com muito esforço e dedicação, Ele conseguiu, juntamente com todo o povo, levantar os muros de Jerusalém, reconstruir o templo. Deus manda te dizer, na tua vida não vai ser diferente. É tempo de reconstrução dentro da tua casa. Eu não sei o que foi que o inimigo destruiu. Eu não sei o que foi que veio a cair no chão. Mas Deus manda te dizer, é tempo de se reerguer. É tempo de fazer tudo de novo. É tempo de começar a trabalhar em oração e jejum. Porque o Senhor vai restaurar aquilo que o inimigo colocou fogo. Aquilo que o inimigo botou por terra. Deus manda te dizer, te prepara. Porque eu ainda farei você ver a tua cidade reconstruída. De pé, reerguida pelo poder do meu nome. O Senhor, Ele está contigo. Reconstrução é cansativo sim. As mãos ficam calejadas. O corpo fica cansado. E muitas vezes queremos desistir. Mas o Senhor manda te falar, não desista. Porque essa cidade, este casamento, este ministério, a sua história vai ser reconstruída. Em oração e jejum, o inimigo vai ser envergonhado mais uma vez na tua vida. Comece a semana agarrando esta palavra. Coloca no teu coração e te prepara para ser um nemias de Deus nesta geração. Amém?